Oi gente, hoje é domingo e olha eu aqui, tô indo lá pra casa da minha sogra almoçar e depois de lá a gente vai fazer o passeio de domingo, o tempo é assim ó, tá nublado, tá chovendo e a previsão é que fique o tempo assim pra semana todinha, é até bom, a nossa horta, as batatas e o feijão agradece né vou mostrar agora pra vocês o meu look de domingo, bom o look de hoje é esse, o tenizinho, aí o leggings e a blusa aí eu coloquei esse casaquinho aqui, porque hoje tá chovendo e com certeza deve estar fazendo um pouquinho de frio e eu coloquei esse, amei que eu fiz, ó, escuro, olho de boneca e é isso, bom já estamos de saída pra mais um passeio, normalmente vai ser um passeiozinho de carro e talvez a gente passe no centro começando só pra comer o preço de um nosso pesado é isso, e vocês vão acompanhar tudo antigo, tá chovendo, quer dizer, tá chovendo não, tá respingando, né tá indo um pouco de chuva, a previsão já dizia isso e esfriou até um pouco, mas por enquanto ainda tá bom a gente passou primeiro nessa loja de games, né, de jogos pra videogame pra ter uma ideia de presente pro aniversário do Nicolas mas não pra gente, porque os amiguinhos da escola da Sophie vai fazer um presente único, grande é, pra dar ideia pra Inza porque o Nicolas é filho da amiga da... e ela tava querendo algumas ideias de presente como ele gosta muito de videogame no caso ela acabou comprando um relógio de pulso pra ele playstation, que a Inza pediu pra me olhar o preço pra ir lá fazer um presente de aniversário e... eu também tô atrás daqui de algumas coisas pra presentear uma parmãe e levar pro Brasil e... não é que apareceu no meu vídeo não? 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 tá rendendo, não é que ganhou? não, ganhou 3 aí comprou um aqui, ganhou 1 euro aí agora ganhou 7 euro, Paulo olha esse sapatinho, que coisa mais fofa ó... as roupinhas de primavera eu gosto muito de comprar roupa pra Sofia aqui na Upin que era essa marca aqui, Blue Kids olha o macacãozinho, que lindo mas é muita fofura né mãe? muita coisinha linda olha esse vestidinho o que é rai pra festa normalmente nesse período de primavera, verão muita festa de casamento é o período que o pessoal escolhe pra casar que luzinha lindo, né? e os preços são bons olha aí, ó 5,99 as blusinhas, vestidinho olha o macacãozinho, que coisa mais fofa olha aqui ó... bem verão, né? bem verão, né? vamos ver, nossa, mas olha esse sapatinho agora que esse sapatinho olha que outro ó... 9,99 cadê esse daí? ah, esse aqui é um vestidinho olha o preço 7,99 muita coisa a partir de 5,99 tem coisa de 5,99 também as blusas, ó aqui mais cores olha que linda formatinho de coqueirinho esse daqui quanto é? 8,99 é... veste com leggings que coisinha tudo de acessório pra criança a Sofia quando vem pra cá fica doidinha, ó mochila tudo espelho olha que mocinha olha essa outra olha essa outra muito linda opa olha aqui as coisinhas de colocar no cabelo que lindo, ó vou comprar umas coisinhas pra Sofia ah, e tem maquiagem também, ó e aqui e aqui lip gloss esse aqui da Peps ó lindo e esmalte tudo infantil tudo infantil maquiagem infantil um vestido? lindo, né? tá aqui na loja Casa Cor olha aqui a ideia aqui a Casa Cor? é lá também tem um pra Páscoa lindo, 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 lindo aqui o ovo quanto é que tá esses ovos aqui? ah, 99 centavos olha aqui os pintinhos e a árvore de Páscoa olha aqui olha aqui a sove a umidità ó tipo um filtro ó é uma espugna rinda só por umidità e como funciona? niente isso se metto a poggada sopra uma parte uma parte pode botar no banheiro, né? pode assim ah 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 eica a ravita era maior e oh requadros demais O que mais? Oi, gente! Olha nós aqui de novo. Não vou falar nada, não. Oi. Mãe. Oi, boa tarde. Hoje é terça-feira, 4 de abril, e a gente tá lá em caserta pra saber, lá na questura, pra saber se o permisso da mãe já tá pronto. Porque na internet já avisou que era pronto. Mas lá, pra receber, precisa ser de acordo com a primeira letra do nome. No caso, o sobrenome, né, que o nome da minha mãe tem um sobrenome de Brito. Aí a gente não sabe se foi ontem, segunda-feira, ou hoje, porque é por letra. Mas mesmo assim, a gente tá indo lá. A gente vai lá ver se consegue receber o sojourno dela hoje. Então, recebendo esse sojourno, fica mais próximo aí, a volta dela pro Brasil. O pessoal lá já tá todo mundo esperando. Já tá quase tudo pronto. Precisa só arrumar as malas e receber esse... Depois que receber esse sojourno, a gente começa a comprar passagem. Depois de comprar passagem, aí arrumar as malas pra ela ir. Provavelmente ela vai no dia 20, porque a gente já olhou. Tem um voo agora pela Meridiana, que faz Milão, Fortaleza. E pela DAP, Roma, Portugal. Depois é que vai pra Recife ainda. E depois Fortaleza. Em Recife, troca de avião. Então, eu acho muito escômodo pra ir lá. A gente encontrou uma passagem de Milão à Fortaleza, pela Meridiana. Aí eu vou ter que deixar a mãe lá em Milão. Então, a gente vai fazer assim. Vai fazer Nápoles, Milão, Milão. A mãe segue pra Fortaleza. E depois eu volto no voo da Exigente. É isso. Vamos lá ver se a gente recebe esse sojourno hoje. Hoje tá fazendo um belo dia de sol. Tá até esquentando. Acho que vou até tirar isso daqui. Tá esquentando. É o que? Mais de duas horas da tarde. De manhã eu tava editando vídeos. Já adiantei já... Três vídeos. Que eu editei assim por cima, né? Aí depois eu passo pro outro programa. Onde eu coloco algumas coisas, legenda e tudo mais. É isso. Daqui a pouco eu volto então. Vou mostrar aqui um pouco da paisagem pra vocês. A gente já chegou aqui em caseta. Bom, essa é a minha mãe recebeu o sojourno. O documento vale até 2022 por cinco anos. Então se ela quiser morar, ficar, pode porque ela tem o sojourno. Foi só a gente chegar lá e o senhor nos recebeu bem e entregou a ela. Ela assinou e pronto. Tudo certo. Agora a mãe vai embora. Vamos comprar a passagem dela pro dia 20. Controlar de idade, sim. Olha, gente. Tá aqui o sojourno dela. Aqui tem a fotinha dela. Olha aí, ó. E aqui tem os dados dela. Questura de caseta. Esse é o documento de sojourno. Isso daqui é a permissão pra morar aqui e vir embora quando quiser. Então, mamãe, guarda. A gente deu entrada no dia 1º de fevereiro. Quando a gente deu entrada, eu perguntei à senhora quantos dias mais ou menos pra receber. Ela disse 40 dias mais ou menos. Sem contar o sábado e o domingo, né? Então, quando foi que fez 40 dias? Fez semana passada. Semana passada, fez 40 dias que a gente tava esperando. E quando foi ontem o Paulo... Porque a gente fica olhando, né? Na internet eles dão um número de protocolo pra gente olhar na internet se tá pronto ou não. Aí ontem o Paulo olhou e tava pronto o permissão de sojourno. Aí é só vir aqui na questura e eles entregam. Assina e eles entregam. E a gente tá muito feliz. Quer dizer, feliz e... Que agora a mãe tem que ir, né? Tem que ir embora. Tá chovendo. Chuvou com o sol. Só isso. Abre a parede e viu só o voto da Ferrari. Aí vai. Vai, Paulo. Vamos botar com o coiá que ele tá ali. Vai, Paulo. Tá no máximo da menos idade. Vamos coiá que ele ali desce. Menino. Abre a parede e vai. Abre a parede e vai. Abre a parede e vai. Basta. Os caras são venidos. Não, não. Vamos. 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 Não, vamos. Não, vamos. 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 Agora a gente já está voltando para casa, depois da missa que antecede a Páscoa. É uma missa que prepara as crianças para a Páscoa. O significado da Páscoa, da ressurreição e tudo mais. Então, é um projeto da igreja católica, juntamente com a escola, para explicar isso para as crianças em uma missa. Foi muito bonita a missa. A gente ganhou uma pulseirinha. Deixa eu ver a pulseirinha. Olha a pulseirinha de Páscoa que a Sophie ganhou. É isso. Agora eu vou em casa. Vamos ver o que a gente vai fazer depois. Gente! Já estamos aqui no carro. Em direção a Vairano. Carol! A Carol chegou, gente! Quanto foi que tu chegou? Cheguei ontem de tarde. Ela chegou ontem, mas ontem a gente não fez nada. A gente ficou só. Porque a gente é tu que não fez porque eu fiz. Ela chegou. Foi o spa ontem. Ela fez o... Não, fez spa não. Você só contratou o cabelo. E ali a Sophie. Sophie, tu gostou da missa? Gostou? Ela queria gostar da missa, ela gostou. Estava amiga delas. Foi. Estava tudo de lá. As crianças... A menina sim. O masque ou não? É Sophie? Os meninos sim, estava. Deixa eu mostrar aqui o que eu comprei naquela saída que a gente fez em Vairano. Eu não mostrei dentro da loja porque a gente estava com pressa. As lojas já estavam fechando para a hora do almoço. Então, a gente estava naquela pressa. Eu comprei isso daqui para a gente fazer uma decoração de Páscoa na sala. Comprei esse depósitozinho aqui, ó. Vou colocar ele naquela estantezinha ali para colocar objetos. Comprei esse outro aqui também para decoração, ó. Ficou na Páscoa. Aí, comprei esse aqui para fazer picolé. Aí, comprei essa cestinha aqui para colocar pregador, né? De roupas. E comprei outro estendinho, né? Outro... Eu não sei como é que chama isso aqui em português. Estende roupas. Porque o outro já está velho e já não presta mais. Aí, eu comprei esse outro. Aí, eu passei na loja de... Que vende produtos de perfumaria, bijuteria e coisa para cabelo e tudo mais. Aí, eu comprei uma touca. Que aquela minha já tinha se rasgado. Foi um euro essa touca. Eu nem sabia que aqui tinha. Aí, comprei água oxigenada. 20 volumes, ó. E comprei também esse descolorante. Que a mulher disse que era para cabelo, da cabeça. Mas, eu vou experimentar no corpo. Para fazer um banho de lua. Eu vou fazer um dia um espadeia. Quero descolorir os pelos. E... Eu tenho um ainda que a Adri me deu. Mas, eu quero fazer também a prova desse daqui. Porque, se funcionar, eu já não preciso que me tragam sempre do Brasil. Aqui mesmo, eu já posso comprar. Foi essas minhas comprinhas. Só naquela saídinha que eu fiz. Comprei essas coisinhas. A gente vai almoçar agora. E daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Já estamos no carro para mais um passeio. O passeio dessa vez é uma outra surpresa. Eu não vou dizer ainda. Vocês vão ver quando a gente chegar lá. Um oi da galera. Oi! Teletubbies! É o novo! Tchau! Eu sou a... Vai, diz. É para dizer oi. Oi! Teletubbies. Vai, Teletubbies. Tu é qual, mãe? Eu não sei. Não estou lembrando. Vai, Caldi. Diz aí. Não, o outro. Lá, lá. Lá, lá. Pô. Tu é qual, Sofim? É o pô. É o pô. É o pô. Eu sou a lá. Não, tem uma vermelha, uma amarela, uma lilás. Vou mostrar aqui um pouquinho da estrada para vocês. Aqui na cidade de Teano. O quê? A cidade onde assinaram a União da Itália. Giuseppe Garibaldi e Vitória Emanuele. É, sim. Essa é a famosa Via Ápia. Quem sabe? Essa daqui é a Via Ápia. É. Que fazia os imperadores, os viajantes, quando vinham de Roma para... Para o Porto de Nápoles, para Pompeia. Porque Pompeia também era uma cidade muito grande. Era cidade de turismo. Era cidade turística naquela época. Naquela época era... Passava por aqui. Essa daí é a Via Ápia. Aí imagina que o pessoal passava naquela via ali. Lógico que não tinha o asfalto. Era de areia, de terra. Passavam com as bigas. Era o carro daquela época. Ou então a cavalo. Ou mesmo a pé. Lembra dos imperadores romanos que traziam os cativos lá do Egito. das conquistas deles, né? Da Babilônia. Daqueles países persas. Pois então, vinham a pé. A pé. Mais de quatro meses. É. Primeiro eles tinham que passar o mar, né? Passavam o mar nos barcos. E depois vinham a pé até Roma. Muitos deles se paravam lá em Cápua. Que era onde tinha a escola de gladiadores. Era lá que levavam pra depois servir de... De diversão pros imperadores lá no Coliseu. Era lá que eles terminavam a vida deles. Era uma luta de vida ou morte. Quem sobrevivia voltava com honra. Que era bem difícil, né? Porque eles tinham que lutar com leões. Com gigantes. Com vários objetos. É. Era difícil. Quem aí não viu ainda o vídeo que eu fiz lá na escola de gladiadores. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Olha, gente. Onde eu trouxe vocês. Hoje. Na praia. Que maravilha. Olha aí, ó. Que massa. Eu tava até me lembrando. Eu vou lá na Barca do Zemaria. Eu vou pedir uma caipirinha. Quatro caranguejos. Depois uma cerveja estupidamente gelada. E uma porção de bolinha de queijo. Só um sonho mesmo, né? Pra ter essas coisas aqui. Mas a gente fica satisfeita só com a praia. Olha a mãe onde é que tá. Só nas pousetes. Olha aí. Tem muitas... Olha aí. Tem muitas... A minha mãe tá morta de feliz de vir na praia. Daqui uns dias tu tá aí na praia com a aguinha de coco. Não, tá não. Olha como é a areia. A areia não é muito clarinha não, viu? Mas também não é muito escura. Não é muito escura. Não. Onde é que a Ana se desafrede. Lembra do ano passado que a gente foi pra praia. Que abriu. Nesse ano também. Ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.